12. Este é o número de obras que foram entregues no mês de maio de 2021. Exatamente, pessoal, 12 obras em um único mês, graças ao nosso presidente Jair Bolsonaro, que tem um ministro competente no que faz, ministro Tarcísio Gomes de Freitas. E o melhor de tudo, sem nenhum indício de corrupção. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Bom, antes de começarmos o nosso vídeo, já peço para você compartilhem bastante, porque, infelizmente, a plataforma aqui, a vermelhinha, está nos censurando, não está entregando as notificações, só entrega para alguns, ok, pessoal? E também não está indicando os nossos vídeos. E pensando nisso, eu estou migrando lá para a Cost V, ok, pessoal? O link dela está aqui na descrição do vídeo no YouTube, e este vídeo também está passando aqui para o pessoal da Cost V. Se você está me assistindo aqui pela Cost V, seja muito bem-vindo. Só não se esqueça, deixe um comentário que os primeiros 20 comentários eu irei deixar o meu like e também deixe o seu like aqui neste vídeo, beleza, pessoal? Bom, e começando o nosso vídeo de hoje, vamos trazer para vocês um fechamento do mês de maio de 2021. Vamos apresentar todas as 12 obras que o presidente Jair Bolsonaro entregou. Só lembrando a vocês que eu tenho vídeo de cada obra que eu vou apresentar aqui para vocês. Na descrição tem o link da playlist do mês de maio de 2021. Nesta playlist tem todos os vídeos, ok, pessoal? De cada obra que eu apresentar aqui, com muito mais informações que eu vou trazer neste vídeo. Hoje é só mesmo mostrando todas as 12 obras que foram entregues. Show? No dia 2, o DENIT entregou a restauração de 220 km da BR-101 entre Palhoça e a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. No dia 6, foi feita a liberação do viaduto da BR-290 no Rio Grande do Sul, no acesso ao município de Charqueadas. No dia 6, foi feita a liberação do viaduto da BR-101 no Rio Grande do Sul. No dia 7, teve a inauguração da tão sonhada Ponte do Abunã na BR-364 em Londônia. Música 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 No dia 13, entrega de complexo viário na BR-104 com a BR-316 em Maceió, Alagoas. Música No dia 19, retomada das operações da eclusa de Bom Retiro do Sul no Rio Grande do Sul. No dia 20, inauguração da Ponte sobre o Rio Parnaíba na BR-235 em Santa Filomena, Piauí. Música No dia 20, entrega de 5 km duplicados na BR-316. No dia 16, no Piauí, entre Teresina e Dermerval Lobão. Música Música No dia 24, entrega do novo terminal de passageiros e da nova torre de controle do Aeroporto Internacional de Navegantes Santa Catarina. Música No dia 26, entrega do empreendimentos ferroviários em Barra Mansa. Música No dia 27, entrega de mais de 4,7 km de duplicação na BR-470 em Santa Catarina. Entre Navegantes e Ilhota. Música No dia 28, entrega de 24 km de adequação de capacidade na BR-116 Bahia, entre Euclides da Cunha e Tucano. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreva no nosso canal, curta, comenta e não se esqueça de compartilhar que ajuda muito os nossos vídeos, beleza? Bom, e os nossos novos amigos do canal? Varnete Santos, Mário, Luiz Carlos, Edson Linhares, Medeiros, Elcio Carlos, Almeida, Eliseu, Raimundo Pereira e Fernando Rossi. Meu muito obrigado pela confiança no nosso canal, beleza pessoal? Então é isso por enquanto, Márcio Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Música 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 Música